Quero ser como a Barbie, eu quero ser E Barbie traz novas amigas pra te ver Lia, Dima, Miki Elas também vão agitar E a nossa vida alegrar É mais bonito, é mais feliz É o mundo Barbie Barbie, tudo o que você quer ser Barbie, tudo o que você quer ser